Agora você vai conhecer um time de futebol que está prestes a completar 90 anos. O aniversário é na próxima sexta-feira, dia do trabalho. Confira um pouco dessa história. Criado em 1925, o Itararé Praia Clube comemora no dia 1º de maio 90 anos de tradição, história e muito futebol. Esse é o mais antigo clube amador vicentino. Seu nome tem origem indígena e significa pedra dura. Tudo começou justamente por causa de pedras e um infortúnio do destino. Por curiosidade, a Fundação Itararé deu-se por uma prisão. Por volta de 1925, eles estavam numa tarde chuvosa, jogando baralho, alguns menores inclusive. E o jogo era proibido, como é hoje. Nessa época era proibido também. E nessa ocasião, chegou a polícia e levou todo mundo preso. Todo mundo trabalhador da pedreira, de pessoas que estavam ali pra se distrair. E na delegacia, todos eles mostraram as mãos calejadas, né, pelo trabalho duro das pedras. O delegado soltou todo mundo e deu uma orientação. Ó, pra vocês não serem mais incomodados nessa recriação de vocês, por que vocês não fundam um clube? Foi aí que eles, nessa data de abril de 1925, resolveram fundar com o nome de Itararé Futebol Clube. Seu Ricói faz parte do clube há muito tempo. Eu nasci aqui, em frente à pedreira. Meus pais, meus avós eram trabalhadores da pedreira. E se eu tivesse nascido uns 10 anos antes, eu também seria trabalhador da pedreira. Porque nessa época era pedreira e cais, estiva. Então, eu, como filho de um diretor, meu pai era diretor. Eu tinha 14 anos, eu estava aprendendo da telografia. Aí meu pai falou, ó, você vai pra lá, você vai ser o secretário do clube. Falei, papai, mas eu não entendo nada disso. É, você tá aprendendo da telografia, é uma forma de você também praticar. Entendeu? Aí, eu passei a ser, eu tinha 14 anos de idade, passei a ser secretário do Itararé. Depois me colocaram até de secretário-geral do Itararé. Eu fiquei, até hoje, tô no clube. Hoje eu sou presidente do Conselho Deliberativo. O atual presidente, Arquimino Gomes, explica que o rubro negro é muito mais que uma gremiação. Trabalha em prol da comunidade. O Itararé está voltado à área social. Parcerias com a Prefeitura de São Vicente, Ceta Porte, tudo em pró do... Tirar a molecada da rua, é o que nós temos. Nós temos um campo aí e, graças a Deus, aí estamos tendo bastante êxito. Estamos tendo bastante êxito em relação às parcerias. O Ceta Porte apoia o projeto Juventude Vicentina, criado em 2010 e que reúne crianças e adolescentes de 11 a 18 anos. O ex-jogador do Itararé é o técnico do time e fala com empolgação da garotada. É um projeto social, onde a gente tira as crianças da rua, né? O pessoal aqui do Cachapoã, Catarina, Vila Margarida. E não é cobrado nada, é de graça. O apoio da Ceta Porte é fundamental pra nós, né? Através do meu amigo Chico, presidente, Sidney, vice-presidente. Ele nos apoia em todos os sentidos. Apoia no campo, vai ser reformado o campo, bola, material esportivo, condução. Se a gente precisa de um lanche ou coisa parecida, eles estão sempre com a gente. Isso é fundamental. Ceta Porte veio mesmo pra colaborar e ajudar muita gente. No dia 1º de maio, acontece o tradicional Festival de Futebol Amador, reunindo os clubes da região. E os jogadores estão empenhados para garantir a vitória. Que seja mais um festival de muita harmonia, principalmente de confraternização, não só entre nós, associados, como as agremiações que também vão vir pra participar do nosso festival.